Tão longe de você Eu quis ficar perto de você e não sair Mas a vida quis assim Não tarda o sol pra iluminar o meu amor E a saudade vai ter fim E eu vou cantar nossa canção de amor E vai ser tudo de bom E a gente vai fazer um carnaval Uma alegria, amor sem fim Ao meu anjo bom, quero você perto de mim E a gente vai fazer um carnaval Uma alegria, amor sem fim Ao meu anjo bom, quero você perto de mim Tão longe de você Eu quis ficar perto de você e não sair Não tarda o sol pra iluminar o meu amor E a saudade vai ter fim E eu vou cantar nossa canção de amor E vai ser tudo de bom E a gente vai fazer um carnaval Uma alegria, amor sem fim Ao meu anjo bom, quero você perto de mim E a gente vai fazer um carnaval E a gente vai fazer um carnaval Uma alegria, amor sem fim Ao meu anjo bom, quero você perto de mim E a gente vai fazer um carnaval E a gente vai fazer um carnaval E a gente vai fazer um carnaval E a gente vai fazer um carnaval